Estamos chegando já na ilha de Cozumel Já pode ver a rede hoteleira A parte no outro ferry boat em direção à Playa del Cargo Vamos do outro lado para ver se a gente consegue ver o traseiro O traseiro é o traseiro e o traseiro é o traseiro A espada ali deve ser o traseiro Nós chegando a Cozumel O traseiro é da Royal Cargo O traseiro é da POR Queira de Prozuma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL